Olha, policiais civis, guardas municipais, policiais militares fizeram buscas no Flores do Campo durante a madrugada, durante esta manhã. A informação que se tem é de que uma pessoa teria sido assassinada naquele local. Na região, a região seria um tal de Roberto, o Luciano Roberto, que estava desaparecido, sumiu em maio e que poderia ter sido esse cara a vítima lá. Tiveram escavando, tiveram cavucando, tiveram procurando, foram verificar para tentar encontrar o corpo desse cidadão. O delegado João Batista Reis, pessoalmente, esteve também no Flores do Campo, região norte da cidade, acompanhando os trabalhos policiais. Policiais militares, guardas municipais e também a polícia civil. A delegacia de homicídios, sob o comando do delegado João Batista dos Reis. A informação chegou, uma denúncia anônima e a família, inclusive, aqui presente, é que o corpo de um homem de nome Luciano estaria desovado, escondido, jogado aqui no Flores do Campo. Por isso, as denúncias chegaram, as equipes vieram para cá, já fizeram, inclusive, uma varredura numa mata existente aqui no local. Os guardas municipais, inclusive, com o canil, ajudaram nas buscas. São cães parejadores, mas não foi localizado o corpo desse homem de nome Luciano, que teria saído lá de Cascavel em 2021 e veio para Londrina para visitar a mãe no dia das mães. E aí, desapareceu. Chegou a informação de que o corpo do Luciano Roberto poderia estar aqui no Flores do Campo. Então, viemos hoje com o apoio da Guarda Municipal, com o canil, para fazer umas buscas aqui nessa região de mata aqui do Flores do Campo. Que é a informação de que, nesse região do Paredão, ele pede um bambuzal poder estar o corpo dele. Infelizmente, não localizamos. A família está bastante emocionada porque o corpo não foi localizado. A família quer apenas sepultar o corpo. A família já não tem mais dúvida de que o Luciano Roberto está morto. Mas a família deseja, pelo menos, fazer um sepultamento para essa pessoa, que é o Luciano Roberto. Então, eu precisava que, se alguém tiver alguma informação relevante para indicar onde está o corpo, diz que faz denúncia através do 181 ou através do WhatsApp da delegacia, que é o 3329-1835, indicando onde pode estar o corpo do Luciano Roberto. O Luciano teria vindo de Cascavel para cá, no dia das mães, visitar a mamãe aqui e desapareceu. Como é que eles tiveram as informações que estaria o corpo aqui? Bom, depois que o Luciano Roberto desapareceu, a família demorou um certo tempo para perceber que realmente ele estava sem contato. E aí chegou uma informação para a família que ele poderia estar aqui no fundo do campo. Como a família está desesperada por informações, não se repassou essa informação que ele poderia estar aqui. Mas não é uma coisa precisa. Por isso, se alguém tiver alguma informação exata de onde está esse corpo, por favor, dê informações. A família ansia por essa informação. A família não quer saber quem matou, como que matou. A família quer apenas sepultar o corpo, porque a mãe está desesperada, querendo fazer o sepultamento do corpo. Então, isso acaba abalhando emocionamente toda a família que vê o sofrimento da mãe do Luciano Roberto. Como eu disse, não quer saber quem matou, apenas onde está o corpo do Luciano Roberto. A família disse que ele estava mexendo com um negocio de veículos na região de Cascavel, mas não tem muitas informações sobre o que ele fazia efetivamente. Então, assim, qual o trabalho exato do Luciano Roberto, nós não temos essa informação. Nós sabemos que ele veio de Cascavel para, como disse, passar o dia das mães e, infelizmente, acabou desaparecendo. E a família acredita que ele foi assassinado. Akira, importantíssima participação da Guarda Municipal com os cães aqui, né? São farejadores, é isso? Sim, a ERE é especialista em busca de cadáver, busca de entorpecente, arma e pessoas perdidas, né? Então, fomos convocados aí pela delegacia de homicídio para vir atrás de um corpo que, supostamente, estaria enterrado aí no fundo, aí num paredão aqui no Flores do Campo. Mas, infelizmente, aí achamos uma cova, mas a cova estava vazia, foi feita uma escavação ali e não foi encontrado nada, né? E vegetação muito densa aí também, né? Dificulta bastante aí para o faro do cachorro. E também o caso do corpo já faz dois anos e oito meses que está desaparecido, dificulta ainda mais, né? A questão da chuva também atrapalha alguma coisa? A chuva não atrapalha tanto, não, mas é o barro mesmo que, na hora de se locomover aí, a gente acaba tendo um pouquinho de dificuldade, mas para o cão não atrapalha em nada, não. Mas não tiveram nenhum sinal indicador assim, não? Não, inclusive, quando foi encontrada essa cova aí, nós passamos ela várias vezes ali para ver se ela indicava alguma coisa e nada foi indicado. Chegou uma denúncia para a gente que teria um corpo num quintal de uma casa aqui. A gente realizou buscas, basicamente, na região inteira aqui e não encontramos nenhum corpo, então, a princípio, não foi constatada essa denúncia ali. Mas se alguém tiver mais alguma informação, pode repassar para a gente que a gente vem fazer buscas de novo. Tinha uma denúncia também de ontem que teria um indivíduo desaparecido, mas a gente constatou que não seria a mesma pessoa. A gente foi informado pelo delegado ali que essa pessoa já teria aparecido. A Polícia Civil realizou buscas de uma outra situação ainda, a princípio, dois anos atrás, mas também não teve sucesso ali. Agora, Tenente, as buscas são complexas, né? São muita mata aqui do lado, algumas casas abandonadas que viraram no Mocós. Se chegarem novas denúncias, com informações mais concretas, precisas, né? Para que ache, então, se for verídico. Isso, a gente estava com a equipe de cães da guarda ali, mas como a área é muito grande e bastante mata, fica difícil encontrar, direcionar o animal, né? Então, se alguém tiver alguma denúncia que consiga direcionar melhor a equipe ali, a gente consegue fazer uma busca mais efetiva ali. Lembrando que pode denunciar anonimamente, né? No 190, né? Isso, pode fazer denúncia anônima também, como a pessoa se sentir mais à vontade, né?